Lilian, o que Deus fez na sua vida através da dança sagrada, a dança profética no Monte Manaim? No ano passado a gente estava se preparando para a dança em Manaim E aquela correria, luta do dia a dia, trabalho, saia do trabalho, corria para a igreja, para o ensaio E aí do nada eu comecei a passar mal no serviço, em um dos dias marcados para ensaiar Eu comecei a sentir uma tonteira, achei que era a pressão que estava baixa, só que foi piorando Até então, para mim a pressão estava baixa Aí o meu chefe chegou e falou assim, está tudo bem? Eu falei, não, estou sentindo mal Aí ele falou assim, mas o que você está sentindo? Eu falei, o escritório está todo rodando Aí ele falou assim, não, pega as suas coisas que eu vou te levar para a UPA agora Quando eu cheguei lá na UPA, eles me chamaram, eu consultei e aí o médico olhou para mim e falou Olha, você está com labirintite Diagnosticado labirintite pelo médico? Pelo médico, na hora E aí ele já passou duas medicações, uma para eu tomar vioral e outra para eu pingar no ouvido Porque estava muito forte, eu não conseguia olhar em nenhuma direção sem me ficar tonta Eu fui e falei com o médico, falei assim, olha, o diagnóstico é para sempre, como que vai ser? Ele falou assim, olha, enquanto você sentir essa tonteira, você vai precisar E o tempo mínimo que você vai ter de atestado para ficar em casa são cinco dias Fui para casa e liguei para a bispa Falei, bispa, fui diagnosticada com labirintite, o que é que eu faço? Eu tenho que dançar E eu vou fazer o anjo O anjo, quando a gente dançou em Manaim A gente cruzava o altar de uma ponta a outra girando Então a nossa dança, a parte dos anjos foram girar e bater asas o tempo todo Aí ela falou comigo, o que é que você tem de Manaim na sua casa? Falei com ela, eu tenho a água da fonte de Ana Ela, então vai ser isso que você vai fazer E aí eu comecei a tomar a água da fonte de Ana o dia todo Tomava banho e fui orando e pedindo a Deus, para Deus me limpar, para Deus me lavar Quando foi no próximo ensaio, uma semana depois, no domingo aqui E eu coloquei a veste e comecei a andar, rodando E aí quem estava nos ensaiando, chegou perto de mim e falou assim Quieta, pelo amor de Deus Falei assim, não, deixa eu fazer E aí depois que eu terminei, ela chegou e falou assim Como você está? Falei, 100% Ela, mas você não estava sentindo tonta, não estava sentindo rodar Falei assim, não, nem eu rodar aqui ensaiando com a veste de anjo Eu estou curada para a honra e glória de Deus E aí você conseguiu ensaiar, foi para o monte? Fui para o monte, dancei e tive a honra de dar meu testemunho pela primeira vez No altar do Santo dos Santos, no Monte Manaim Curada de labirintite, através da dança sagrada Através da dança sagrada, lá no Monte Manaim Então quem está aí, que fala assim Ah, eu não vou dançar porque eu não tenho saúde, eu não consigo Esquece, ora, pede a unção da dança ao Espírito Santo de Deus E segue em frente, porque chega lá, vocês vão ver que a mudança é 100% O anjo de Deus opera milagre mesmo? E muito Não é só no que você pede não, às vezes até depois que você dança Você vê os milagres acontecendo na sua vida ainda por muito tempo Porque sacrificar gera milagres Glória a Deus Glória a Deus, um, dois, três e... E aí O milagre aconteceu Tudo faz estremecer Sua vida, sua história Nunca mais será adesuar Quem te viu antes está aqui Não vai te reconhecer Pois a mão que te levanta agora É a mão de Jesus